Na verdade, a Tia deixou uma atividade no caderno, que nós vamos corrigir agora, uma atividade que fala sobre os avanços tecnológicos, deixa a Tia dar uma olhadinha aqui, e que, pronto, aqui o, a provinha final de vocês, ou seja, o simulado, o último simulado que a gente vai fazer agora, é desse conteúdo, só desse conteúdo, os avanços tecnológicos, tá bom? Então, a gente vai corrigir essa atividade agora, que a Tia passou dos avanços tecnológicos, a Tia vai deixar outra atividade, é como se a gente estivesse fazendo uma revisão, ok? Porque nós ainda vamos ter ainda, eu acredito, que umas três ou quatro aulas, né, de geografia, e todas elas a gente vai continuar falando sobre os avanços tecnológicos, viu? A Tia vai deixar uma atividade para casa, envolvendo outros conteúdos, né, os últimos conteúdos, tá bom? Mas, é, o conteúdo do nosso simulado é somente esse aqui, os avanços tecnológicos, tá bom? Então, a gente vai continuar falando sobre ele, apesar da gente já ter concluído o nosso livro, mas a Tia vai estar passando sempre uma atividadezinha no caderno para vocês sobre esse conteúdo, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa correção no caderno, tá todo mundo com o caderno em mãos? Então, vamos lá. Eu gostaria que alguém iniciasse a leitura das perguntas. Pode ser? Pode ser, eu tiro. Pode, amor. Pode sim. Converse com o adulto e pergunte a diferença entre ordem manual... Peraí, Abney, não tá dando pra ouvir, tá muito baixo. Eu não sei se é só eu aqui ou se é os outros colegas também. Pra mim, tá dando pra baixo, Tia. Não tá dando pra ouvir, Abney. 1. Converse com o adulto e pergunte a diferença entre ordem manual e ordem mecânica. E escreva a resposta. Pronto, muito bem. Ordem manual e ordem mecânica. É, é, é. Muito bem, Abney. Então, alguém conversou com o adulto e perguntou a diferença entre essa ordem, uma ordem manual e uma ordem mecânica. Pronto. Pronto. Cada um vai ler a sua, tá bom? Começamos aí. Tá bem, Carol, esse. Pronto, vai ler. Não se preocupe, não. Isaac, depois do Isaac, Clarice, depois Pablo e quem for querendo, tá bom? Lá, Isaac. A mecânica utilizada em uma... Utiliza. Utiliza uma bomba de sucção. É a manual. Faz a mesma coisa. Não, não. Mesma? Mesma sucção. Em? Em menos tempo. Ok. Muito bem, Isaac. Pode ser você, Clarice. Na ordem manual, já na ordem mecânica, coloca-se aparelhos nas tetas da vaca. Ok. Pabllo? 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 A ordem manual e a ordem mecânica. e escreve... Oi. A maní... 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 O... O... Tirado... Através de... Muito baixo, Abri. Não está dando para a gente... Abri, não. É Pabllo, né? Está muito baixinho, viu, meu amor? A mecânica... Continue, Pabllo. Pode continuar. A mecânica ou leite é tirada através de um equipamento que sumula a mamada do miserro. Já a manual extrai o leite ao vacuô e refaz e faz menos tempo e sem risco de causar dano ao tecido. Ok. Muito bem. Mais alguém quer ler? É a Maria Clara, né? A Maria Clara queria ler. Pode ler, Maria. Tira, depois da Maria Clara eu posso ler? Pode, Lúcia. Pode sim. Vai, Maria. Tia. Oi, amor. É a atividade do materno? Como é, Maria Clara? Foi a atividade no caderno? Foi, meu amor. É no caderno. Lídia, pode ler, Lídia. A Maria Clara já está se situando. A mecânica utiliza uma bomba de sucção que ordenha a vaca na mesma ordem. A mesma ordem da ordem da ordem manual. Extrai o leite a vácuo. A diferença reside em que faz em menos tempo e sem risco de causar danos ao tecido do umbele. Que emprega-se nas indústrias e em algumas granjas onde o gado leiteiro é muito grande. Muito bem. Muito bem. Ok. Mais alguém quer fazer a leitura? Tia, a tia está na quatro. Estamos na primeira questão, meu amor. Primeira questãozinha, tá bom? Mais alguém quer fazer a leitura? Tia, eu posso ler a dois? Pode, então vamos lá para a dois. Tia, eu posso ler a três? Pode. Vamos lá, para a dois. Pode ir para a dois. Qual o nome que se dá ao conjunto de conhecimentos científicos que são utilizados nas atividades práticas? Pronto. Qual é o nome que a gente dá esse conjunto? Tia, eu coloquei tecnologia. Oi? Eu coloquei tecnologia. Eu coloquei tecnologia. Eu também. Corretíssimo. Quem colocou tecnologia... Isso, exatamente. A tecnologia, gente, ela é um conjunto de conhecimentos científicos que estão utilizados nas atividades práticas. Ou seja, no nosso dia a dia, não é verdade? Muito bem. Oi? Que eu coloquei geografia. Mas é tecnologia, amor, viu? A gente aí. Eu sabia, essa porque era no livro, tinha uma pergunta igual essa, só que em vez de qual o nome de conhecimento científico, era o que é tecnologia. É, lá no nosso livrozinho tem desse jeito mesmo, que é tecnologia. Aí a resposta é, a tecnologia é o que? É um conjunto de conhecimentos científicos que são utilizados nas atividades práticas do nosso dia a dia. É isso? É o que nós estamos vendo, é o que nós estamos debatendo sobre essa tecnologia, sobre esse avanço tecnológico, que mudou as nossas vidas, né? Oi, amor. De que, Josefa? Quem foi que pediu para ler a terceira questão? Fui eu, tia, Wagner. Wagner? Pode ler, Wagner. Faça a correspondência. Roupas lavadas em bacias, fogão a lenha, TV preto e branco, lampião, fogão a gás, máquina de lavar, lâmpada elétrica, TV em cores, ferro elétrico. Ok, muito bem, Wagner. Então, a gente vai fazer simplesmente a correspondência, né? Com essa correspondência, tia, de acordo com o avanço tecnológico, claro, né? Por exemplo, roupas lavadas em bacias ou tanques. Antigamente, a gente lavava as roupas em bacias ou tanques, né? Aí eu vou ligar lá para quê? Para a máquina. Para a máquina de lavar. Que bem, né? Isso aí foi o quê? Foi o avanço, né? O avanço o quê? O avanço tecnológico. Que, algum tempo atrás, a gente lavava as roupas em bacias, em tanques. Muitas vezes, muitas vezes, era num rio, né? Diga, meu amor. Antes, como meu pai me disse, que antes ele lavava a roupa dele, a da mãe dele, na bacia. Na bacia, exatamente. Tem muitos rios por rio, né? Por rio, para os açudes. Ok? É a página. Uhum. Página. Página não, meu amor. É caderno, viu? Nós estamos no caderno, é correção. Então, vamos continuar. Fogão à lênia. Antigamente. Hoje, nós usamos o quê? Fogão à gás. Né? A gás. A gás. Você não precisa nem usar o fósforo ou o isqueiro para acender. É elétrico. Muito bem. TV em preto e branco. TV em cores. TV em cores, né? TV em plasma. É isso? O avanço como é grande. Antigamente, as televisões, elas tinham os tubos imensos. Né? Imenso a televisão. Tubos é um grande que só. Hoje em dia, a televisão de plasma, muitas delas é da grossura de um livrinho. Né? A espessurazinha bem fininha. Verdade? Então, isso é o quê? É o avanço, né? Da tecnologia. É ferro a carvão. Ferro elétrico. Ferro elétrico. Ferro elétrico. Então, gente, muito antigamente, quando não existia energia, né? Não existia o ferro elétrico. Então, as pessoas engumavam a roupa com ferro a carvão. O ferro a carvão era um ferro grande, né? Mais ou menos deste tamanho. Abria a parte de cima, né? E colocava a brasa bem acesa. O carvão, né? E a brasa bem acesa. Deixava o carvão ficar bem brasa mesmo, o ferro ficar bem quente, né? Ele ficava bem quente e as pessoas passavam a roupa dessa forma. Só que era um peso imenso, né? Porque era realmente de ferro. Tá entendendo? Então, aí a gente vê, né? Esse avanço, como ele facilitou a nossa vida, o nosso dia a dia, né? E o lampião? A gente liga pra onde? A lâmpada elétrica. Lâmpada elétrica. Porque, como a Tia falou, quando não existia energia, era esse lampião aqui. Que as pessoas, né? Era um tipo um farol, né? Uma luz que era gás, ok? Como se fosse uma lamparina. Eu não sei se vocês já viram o formato de uma lamparina, né? Só que era bem maior. Onde a gente pendurava ele lá num determinado local pra clarear. Não? Era chamado lampião e era gás. Ô, professora, lá na minha casa, eu tenho uma... A mesma coisa que tu disse, hein? Lampa. Lampa. Muito bem. Então, gente, ó, a partir daqui, a partir dessa pequena atividade, né? Atividade 3, a gente, dá pra gente perceber como esse avanço modificou, né? As vidas das pessoas. E foi uma transformação, e foi uma transformação muito boa, né? Uma transformação que facilita a vida da gente. Por exemplo, as roupas pra lavar. As roupas pra lavar levavam tempo, muito tempo, pra você ficar ali no tanque, esfergando, passando sabão, passando escova pra enxaguar isso. Era um tempão que se levava. E hoje não. Hoje a gente coloca na máquina e vai fazer outras atividades, enquanto a máquina tá lá fazendo o trabalho dela, né? O ferro alene, o ferro... Aliás, o fogão alene. Do mesmo jeito, as pessoas tinham de ter a lênia pra colocar lá no fogão, tinham de ficar soprando, tinham de ter o cuidado da fumaça. Então, tudo isso, né? Toda essa mudança proporcionou uma vida bem melhor pra nós, principalmente pra nós donas de casa. Não é verdade? Diga, meu amigo. Diga. Um dia eu fui lá pra outra santa, missa, aí tinha acabado. Aí meu pai tava voltando pra coisa aí e minha mãe pra trazer pra casa. Aí eu vi uma mulher usando a coisa, o ferro, como é? Aquele fogão alene. Ainda tem gente que usa, meu amor. Ainda tem muita gente que usa o fogão alene, ok? Tem muita gente que usa tudo isso daí, tia. Com certeza, se tem, Abri. Com certeza, meu filho, ainda tem, né? Porque tem pessoas muito carentes, né? Que não tem nenhuma renda. Então, elas ainda, infelizmente, ainda lavam suas roupas em tanques, né? Ainda tem o seu fogãozinho a lenha. Muitas não tem nem a TV, é verdade? Então, é complicado, né? Mas as oportunidades pras pessoas melhorarem de vida estão aí, né? Por exemplo, o estudo, né? O estudo faz com que a pessoa, ela consiga uma profissão decente, é verdade? Faz com que as pessoas tenham uma vida digna. Vamos continuar a nossa atividade? Vamos para a questão 4. Quem vai ler a questão 4? Pronto, pode ler. Pode ler. Dê exemplos de aparelhos tecnológicos usados no espaço rural. O professor, pode ler o meu? Pode. Tia, depois eu posso ler. Pode sim. Tia, depois eu posso ler. Com certeza. Vai lá, Isaac. Tratores semim. Tratores. 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 Tratores semim. Tratores. Tratores semim. Tratores semim. Tratores. Semeadeiras. Semeadeiras. Isso, muito bem, meu amor. É isso mesmo. Tanto o trator como a semeadeira são aparelhos tecnológicos usados na zona rural, no campo. Tia, posso ler? Deixa o Abni ler. Aliás, o Abni não. O Pablo, depois do Pablo, a Josefa e em seguida pode ser você. Vamos lá, Pablo. Eu vou ter assim. Tratores, escavadeiras e ravagos. Tratores. Muito bem. Josefa, Caroline. Eu coloquei trator e máquina. Máquinas. Ok. Maria Clara, que queria ler, era. Mais alguém que lê sua resposta? Eu botei assim, Tia. Tratores, TV e máquinas. Mais alguém? Tia, eu posso ler? Pode. Máquina de lavar, computador e TV. Ah, aí na zona urbana, né? Na área urbana, na área rural, é mais o quê? Quer dizer que também, hoje em dia, a tecnologia, como a gente já viu, né? Durante esse conteúdo, durante as explicações, as nossas leituras, a gente já percebeu que esse avanço tecnológico, ele é utilizado em todos os espaços, né? Tanto no rural, quanto no urbano. Não é isso? É, mas não deixa de estar correto. Tá bom, Lídia? Mas a zona rural, ela usa mais a máquina como trator, como a semeadeira, tá bom? Mas também usa os que você colocou aí, tá bom? Outra pessoa? Máquina, Tia. Oi, amor, pode. Tratório, arado, vizinha dele. Muito bem. Excelente. Vamos para a questão... Tia, eu posso fazer a questão. Pronto, pode ler. Dê exemplos de aparelhos usados no espaço urbano. Pronto. Dê exemplos de aparelhos usados no espaço urbano. Tia. Oi, amor. Professor, pode falar o meu? Pode. Pode falar o meu? Tá bom. Eu coloquei máquina de lavar. Computadores. E de lavar, muito bem. Muito bem, Isaac. Tia, depois eu posso falar a mim? Pode, pode falar. Eu coloquei computador, celular e etc. Computador, celular e etc. Muito bem. Tia, posso ler? Pode. Computador, celular, impressoras e notebooks. Isso, muito bem. Mais alguém? Tia, eu posso ler a minha, depois da Maria, claro. Pronto, depois da Maria, você. Vai, Maria. Eu botei assim. Tia, eu posso ler a minha. Pode, depois da Lídia. Eu botei assim. TV, máquina de lavar roupas, celular, carro, rádio, computador, liquidificador, geladeira, batedeira. Ok. Muito bem. Lídia, é a sua vez, amor. Aqui, computador, celular, notebook, notebook. Ok. Pabllo, pode ser você agora. Botei embaladeiras, picotadeiras, câmeras, câmeras, figurão, frigoríficas, computadores, celulares, impressoras, notebook e etc. Ok, muito bem. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém quer ler? Não, né? Podemos prosseguir, então. Vamos para a questão 6. Eu posso ler a questão 6? Pode, amor. Pode continuar lendo. Como você acha que seria a vida da humanidade sem a tecnologia? Pronto. Posso ler, tia? Pode. Posso ler, tia? Após o Isaac, você lê. Pode ler, Isaac. O mundo está parado e nós não estaremos assistindo a nossa aula. Muito bem, Isaac. Com certeza. Certeza absoluta. Pode ler, meu amor. Eu posso sentir ruim, pois as pessoas não poderiam se comunicar. Com certeza. Tia, posso ler? Pode, amor. Pode ler, Lídia. Seria horrível, pois nós precisamos da tecnologia. Com certeza, né? Pode ser, tia. Pode. Eu coloquei completamente monótona, ou seja, parada. Mais alguém quer ler? Clarice, quer ler a sua? Não, né? Muito bem. Então, gente, a gente vê que se essa tecnologia não existisse, como o Isaac falou anteriormente, nós não estaríamos tendo essas aulas, né? Então, o nosso mundo, agora, nesse momento, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, estaria totalmente parado. Porque muitas coisas a gente está vendo através da tecnologia. A gente está usando essa ferramenta, que é a internet, para poder resolver muitas coisas, né? Muitas coisas. Agora, não que a gente já está podendo sair, né? Mas, com todo o cuidado possível, né? A gente já está podendo ir à igreja, assistir à missa, com todo o cuidado possível. Mas, logo no início, que ninguém podia sair de casa de jeito nenhum. Então, era tudo através da internet, era essa ferramenta que nós estamos usando para poder continuar com a nossa vida, continuar com o nosso trabalho, continuar com o nosso estudo, né? Então, quando o Isaac falou, ele lembrou muito bem, né? Dessa importância dessa tecnologia. Porque, se ela não existisse, nós estaríamos o quê? Lavando roupa em tanque, usando o fogão à lênia, o ferro de carvão, né? A TV, provavelmente, seria preta e branca. Então, seria uma vida mais difícil, né? Seria uma vida mais difícil, não é verdade? Então, ela veio para melhorar a nossa vida, para facilitar o nosso trabalho, não é verdade? Alguém mais quer comentar sobre essa questão? Alguém mais? Então, vamos para a questão 6. 6 é a 7. A 7, né, meu amor? Tá, vai lá, a 7. Pode ler, pode ler. Assinale a alternativa correta. O uso de tecnologia acontece em todos os espaços? A tecnologia não modificou o espaço urbano? Pronto. Então, qual seria a correta aí? A primeira, Fran. A primeira. O uso da tecnologia acontece em todos os espaços, né? Quando eu pedi para dar exemplos, né, de aparelhos da zona rural, a Lídia leu aparelhos que, no início, eram usados só na zona urbana, né? Mas, hoje em dia, se usa ele em todos os espaços. Então, a resposta dela não estava totalmente errada, não é verdade? Porque se usa também no campo, né? A tecnologia, ela é usada em todos os espaços. Nós temos a questão 8? Ou não? Pode ler. Lê, meu amor. Pode ler. Ou, tia, quando acabar, pode falar um negócio para você? Pode sim. Eu passei a questão 8, tia. O mundo evoluiu com... Não, meu filho, valei a pergunta. Deixa o Abney fazer a pergunta. Vale a Abney. Rapidinho, que nós já estamos votando aqui. Expresso sua opinião sobre o avanço tecnológico. Ok. O mundo evoluiu com máquinas. Vamos fazer o seguinte. Como a tia quer ouvir de todos, porque é para você expressar a sua opinião. Então, vamos deixar para a nossa próxima aula essa questão. Ok? Tá bom, gente? A tia vai deixar uma nova atividade. Oi, tia. Diga, meu amor. Tu viu aquela luz no céu? Como é? A tia não entendeu. Onde tu viu aquela luz no céu? Vi, meu lindo. Vi, sim. Foi um coleta. Foi, né? Dizem que é, né? Você viu também? Oi. Oi. O cara, meu pai viu no Facebook e o cara disse que era um foguete. Tia, eu vou saber. Parecia ser um meteoro. Tem vários comentários, né? Mas a gente não sabe o real. Acho que era um meteoro. Isso. Então, gente, deixa eu te dizer para vocês. Tinha outro, tia, que ficava piscando. Vai ficar atividade. Tá bom, gente? Deixa a tia se despedir de vocês, porque a gente vai entrar na outra sala. Tá bom? Então, beijo, cheiro. E até amanhã. Nós temos aula amanhã? Não. Até quinta. Ok? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Bom dia, tia Gimara. Bom dia, tia Gimara. Bão dia, tia Gimara. Bom dia, meus amores. Bom dia, pra vocês. Bom dia, tia Gimara. Bom dia para todos vocês, certo? Vamos iniciar nossa aula, né? Bom dia para todo mundo, certo? A gente vai iniciar nossa aula hoje.